Acordo para a exportação de uvas frescas da Argentina para o Brasil. O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade da Argentina e o Departamento de Saúde e Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro avançam no acordo de plano de trabalho que irá reger as exportações de uvas frescas argentinas para o Brasil. O sistema segue regras para evitar a entrada no país da praga alobésia botrana, que causa grandes danos aos parreirais. Na última safra 2019-2020, a Argentina exportou 4.350 toneladas de uvas frescas e o Brasil posicionou-se como o principal destino, registrando 45% do total exportado.